E vocês, sabe a diferença entre uma peça remanufaturada e uma recondicionada? A peça recondicionada é apenas limpa e tem somente os componentes danificados substituídos. As nossas peças remã são criteriosamente avaliadas, aproveitamos a carcaça principal e todos os itens de desgaste são completamente substituídos, resultando dessa maneira na mesma performance da peça montada pela primeira vez no veículo. Confiamos tanto nas nossas peças remã que elas também possuem a garantia de 24 meses. E o melhor, são mais baratas, custam até 40% a menos. Isso sim é entregar produtividade e economia para os nossos clientes.